Bom dia, Ediene. Bom dia para o pessoal de casa que nos acompanha. Hoje a gente vai matar um pouquinho da saudade. Na verdade, o torcedor colorado está matando a saudade aos pouquinhos. Já viu ele nos jogos, já comemorou gol com ele. Mas conversar só agora que ele nos deu a honra de ter um espacinho nessa agenda, né, Nilmar? Porque voltar não deve ser fácil, né? Tem que reorganizar a vida, tem que se colocar de novo na cidade, que é um pouquinho tua. Demora, né? Pois é, acho que é feliz de poder estar de volta. Me sinto em casa, mas ainda estou me adaptando novamente, já que foram cinco anos fora. Bom, a tua importância para o Inter, a gente já sabe, né? Torcedor fala Nilmar, é indiscutível o teu nome. E acho que é muito legal essa história que tu conseguiu construir aqui no clube, que te projetou, te ensinou muita coisa e te presenteou com grandes conquistas. Agora a gente queria saber de ti um pouquinho do que o Inter representa. Então a gente escolheu alguns teminhas aqui que tu vai sortear e vai nos responder. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Vamos lá, pode escolher o primeiro. Aqui no Inter, que data, que momento do que tu viveu aqui tu voltaria para reviver e relembro? Acho que é o momento que eu morei na concentração aqui, com muitos amigos que eu tive, que eu não vejo há muito tempo também. Acho que esse momento para mim foi o mais especial. Próximo tema. Ficou o mais bonito que tu fez com o Inter? Sem dúvida foi contra o Corinthians, né, em 2009, o primeiro jogo do Brasileiro de 2009, no Pacaembu, que eu driblei alguns jogadores lá, né, e consegui fazer o gol. Acho que aquele lá, eu tive vários gols, assim, bonitos, até mesmo mais importantes, mas de beleza, assim, que tu fez contra o Corinthians. Pela dificuldade, eu fiz contra o Corinthians também, teve um sabor especial. Qual foi o melhor amigo que o Inter te apresentou? Estive na base, meu companheiro sempre foi o Sid Meiner, que hoje está na Alemanha, e agora, no momento que eu tenho, na verdade, não tenho um somente, assim, não, né, que eu tenho contato desde quando eu saí do Internacional, o Índio, Alex, Edinho, que hoje está no Rival também, que está sempre junto, e o Rafa também, o Moura, que eu conheci no Corinthians, a gente tem uma amizade bonita aí depois desses anos. Um momento, assim, que te marcou, não precisa ser bom, pode ser ruim, pode ter sido de aprendizado, mas que tenha ficado de lição, assim, que se tornou inesquecível para ti? Aqui, acho que foi a minha volta para o Internacional, depois de ficar um ano sem jogar, praticamente, né, com as duas lesões que eu tive, e o Fernando Carvalho, o próprio Vitória, o pessoal demonstrou confiança, onde nenhum clube me oferecia contratos sem risco, na verdade, né, com o Internacional, meu contrato foi totalmente sem risco algum, acho que os clubes que me ofereceram o contrato depois de ficar sem jogar foram contratos com muitos riscos, e eu um ano sem jogar futebol, praticamente, com duas lesões sérias, acho que o Internacional abriu as portas para mim, acho que sou muito gratificante a isso. Quem é o teu ídolo, Nui? Porque tu virou um torcedor, né, já? Eu, sem dúvida nenhuma, hoje eu já cheguei aqui em 2000, na época eu gostava muito do Fabiano, né, que hoje está o Fabiano, e que eu tive a oportunidade de jogar, e que está até hoje encerrando, para mim é o índio, que é um cara espetacular, assim, com os meus comentários dentro de campo, mas fora também, então acho que ele, sem dúvida nenhuma, foi um exemplo que eu tive aí de superação da carreira dele, e quem convive com ele sabe a história de vida dele e tudo, e ele conseguiu vencer, e está jogando agora até o... apesar que agora ele já está no final, mas até os 40, então ele, para mim, sem dúvida nenhuma, foi um exemplo aqui dentro do Inter. Última! Eu sei que é difícil dizer um, mas diz um aí que para ti seja importante. Ah, vou falar um que já está aqui há, sei lá, 50 anos, no mínimo deve estar aqui, sou o Pernambuco, acho que esse é a pessoa que, desde quando eu cheguei aqui, tive um carinho especial, e até hoje, quando voltei agora dessa vez também, fiquei feliz em ver ele aqui, então acho que ele é um símbolo, assim, para mim, do Internacional, de que trabalha, e você tem quantos anos aqui, ele deve estar com 70 anos, 70 e poucos anos já, e vem trabalhar todos os dias com o mesmo sorriso de sempre, acho que ele, para mim, é o funcionário que dispensa o comentário. Bom, Nilmar, eu nem preciso te desejar sucesso, porque tu é um sucesso, né, não é porque eu estou na tua frente que eu estou te dizendo isso, vou continuar te desejando êxito aí nessa tua caminhada tão maravilhosa aí no futebol, que tu possa continuar nos brindando aí com o teu talento, não só comemorando com o Torcedor Colorado, mas com todos nós que gostamos de futebol e que admiramos o teu trabalho. Ah, eu que agradeço, e mais uma vez, né, acho que o Torcedor Colorado me recebeu super bem, espero poder corresponder aí nos jogos, com gols e vitórias e conquistas. Então tá, agora manda um beijo assim para o pessoal de casa, ó. Opa!